Amigos do Apelada Flamengo, estamos aqui com Felipe Nepomuceno e Pedro Asbeg, diretores do documentário O Deus da Raça, filme sobre Rondinelli, eterno ídolo do Flamengo. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar perguntando pra vocês como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário. Bom, o nome da nossa produtora é Rafa Filmes. E a gente, torcedor do Flamengo, sempre ouviu falar muito sobre Rondinelli, o Deus da Raça. Então a gente pensou, porra, a gente tem que fazer um filme que é por um lado uma homenagem ao Rondinelli e de outra maneira uma brincadeira ao nosso Deus, né? Já que somos Rafa Filmes, vamos procurar esse cara aí, o Deus da Raça. E essa ideia ficou passando pela nossa cabeça por alguns anos, até que um dia a gente resolveu tomar vergonha na cara, começamos a pesquisar, encontramos o Rond, conversamos com ele, ele foi muito legal, receptivo. E aí foi só diversão, né? Encontrar grandes ídolos do jornalismo e grandes ídolos do esporte. Ibelino, Roberto Dinamite, Adilho, Vico, Garotinho, Apolinho. Foi sensacional. Foi um momento muito bom de trabalho misturado com diversão. E a relação de vocês com o futebol? Vocês costumam jogar um futebolzinho? Costumam jogar uma peladinha? Fala sobre isso pra gente. Fala aí, fala aí. É, te aposentou já, né? Te lembro, assim, tipo, que o corpo não corresponde mais à mente, né? O Pedrinho ainda tá aí participando de partidas beneficentes aí no interior. Time de Master, né? É, mas te aposentei. Mas, inclusive, é... Isso era legal. A gente fez alguns outros filmes com o mesmo tema. Inclusive, quem estiver interessado pode procurar no YouTube. A gente tem lá um canal nosso. Youtube.com.br Raça Filmes. E um desses filmes é sobre a pelada que os garçons aqui no Rio disputam nas madrugadas, ali no Aterro do Flamengo. É uma história muito legal pra quem conhece, assim, e quem não conhece deve procurar se informar. E esse filme, de alguma maneira, conta um pouco dessa história. As pessoas terminam o trabalho às três da manhã e vão jogar uma pelada. E quando termina pelado, o dia tá nascendo, assim. É um filme bem legal e, principalmente, é uma história bem legal desses caras. Esses verdadeiros peladeiros. Legal, hein? Sobre o Cinefoot, o que vocês estão achando do evento? Estão gostando do festival? Tá muito bom, né? Me desce muito feliz aí o festival. Semana que venha outras edições aí com filmes de fora também. A gente tá muito feliz aí de fazer. Tem dúvida. É uma iniciativa muito importante. E acho que, de alguma maneira, vai incentivar muito a produção de novos filmes. Acho que, principalmente, isso. Porque o futebol é um tema tão rico e, mais ainda, no Brasil, de uma importância muito maior do que o simples futebol em si. Acho que, infelizmente, é pouco explorado no cinema. Então, acho que uma iniciativa como essa, além de tudo, ajuda muito que novos filmes sejam feitos. Tchau, tchau.